Oiê, gente linda! Tudo bem por aí? Você gosta de trança? Olha só a maravilhosa que nós vamos aprender hoje. Mas antes, eu quero deixar um recadinho. O canal Thelma Tranças e Manu Loja Brasil está com 5% de desconto na sua compra para quem apresentar o código que está no link, ops, que está na descrição desse vídeo. São vestidos de noiva, de madrinha, festas e acessórios. Com frete grátis e tamanho plus size. E não sai daí não, que eu volto já já para te ensinar. Bom, vamos lá, pessoal. Nós vamos pegar aqui a linha do nariz. O nariz está lá na frente, então bem no meio da cabeça, aqui atrás. Vamos pegar uma mecha generosa, não é fininha. Uma mecha grossa. Dividimos em três partes e vamos começar uma trancinha normal onde eu vou soltar mechas fininhas antes de passar nas duas laterais. Soltei aqui. Agora eu solto do outro lado e passo. Soltei deste lado, passei e agora eu vou trazer ou por cima ou por baixo, que fica mais fácil para você, a mechinha anterior para embutir aqui. E essa mechinha, você passa ou gel ou molha ela, só para definir melhor. Eu estou passando aqui a gel. Do outro lado aqui, eu faço a mesma coisa. Solto a mechinha, passo a mechona e vou embutir a mecha anterior, adicionando um pouquinho, passando um pouquinho de gel. De novo, soltei a mechinha, passei a mechona e vou embutir a mecha anterior. Eu vou fazer isso até onde der, lá embaixo no cabelo, até terminar essa minha trança aqui. E as argolinhas anteriores, ó, já vou abrindo. E as argolinhas anteriores, ó, já vou abrindo. Aqui no final, gente, ó, eu vou passar a última sem tirar a mechinha. Faço o arquinho. Do outro lado, a mesma coisa, ó, só passo e faço o arquinho. Vou passar gelzinho aqui e já faço o arco. Vou passar umas duas vezes só para firmar e já coloco o elástico de silicone. Agora, eu ajeito se ficou um arco maior do que o outro. E fica assim, todos os arquinhos iguais e certos, tá? Vamos fazer agora as laterais. Olha só os dois passarinhos, gente, no link que fizeram aqui na garagem, que tem um pedacinho coberto. Olha que coisa mais linda! Daqui a pouco a mamãe vem dar comida para eles. Vamos ver se eu consigo pegar para vocês. Agora, nós vamos fazer nas duas laterais. Então, esta daqui é a trança do centro e eu estou fazendo numa lateral. Puxei uma mecha, dividi em três e vou começar outra trança normal. Aqui, eu vou soltar as mechinhas só de um lado. Só do lado de dentro, que é o lado onde está a trança principal. Soltei a primeira. Passei. Soltei a segunda mechinha. Passei. Agora, aquela mechinha anterior, eu não vou colocar direto aqui, não. Eu vou passar dentro daquele arquinho. Então, passando um pouco de gel para ficar firme. E sem puxar, sem apertar, eu vou passar, ó, dois dedinhos lá dentro. Puxei por ali, ó. E vou embutir aqui. E eu não vou puxar, não vou deixar, não vou tensionar essa daqui, ó. Tem que essa do meio não se mexer. Ela não pode vir para cá, tá? Então, vamos deixar bem folgadinha. Passei, ó, já segurei as duas. Passei a outra. E aqui, tô soltando uma mechinha, passando o gel na anterior, passando a anterior dentro do arquinho. E embutindo. Vamos fazer isso até terminar na mesma altura da trança principal. E aí E aí Este é o último arco. Então, eu não vou soltar mais aqui. Eu só vou passar. Passou o gel. Trouxe por dentro do último arquinho. Vou embutir. E termino de fazer uma trança normal aqui. Vou prender com o elástico na mesma altura que aquele outro. Agora, você olha se elas estão bem paralelas. Ó, aqui no final, essa tá vindo, a do meio tá vindo um pouco pra cá. Então, eu vou soltar os arquinhos aqui pra ela ficar lá no lugar dela. Bem, com bastante calma. Certo? Vamos fazer agora do outro lado a mesma coisa que aqui. Pronto, gente. Do lado de cá, a mesma coisa. Eu vou passando. Passando. Soltando a mechinha. Sempre do lado de dentro, onde tá a trança principal. E do outro lado, não passo nada. Passei. Vou molhar aqui com um gel, uma serinha. Vou buscar esta mecha. Agora que vai ficar difícil, hein? Pra eu não ficar na frente da câmera aqui, a minha mão. Vou buscar esta mecha lá por dentro da argola. Pronto, não ficou na frente, né? E vou embutir. Sem puxar, sem apertar. Tá bom? Vamos fazendo a mesma coisa até o final. Enquanto eu faço isso. Hora do beijo. Wendy Moraes e a prima dela, Alice. Elas são de Macaé, no Rio de Janeiro. Meninas, um super beijo pra vocês duas. E muito obrigada aí pela participação. E temos a foto de hoje aqui do lado. Da Jéssica Silva. Ela é de Tefé, no Amazonas. Jéssica, muito obrigada aí por participar, por enviar a sua foto. A foto da sua trança super linda. E você também pode participar da Hora do Beijo. Mande a foto da sua trança. E não se esqueça do seu nome completo e a cidade. E, gente, compartilhe o vídeo. Você que ainda não tá inscrito aqui, inscreva-se no canal. Tem bastante gente que assiste os vídeos, mas não estão inscritos ainda no canal aqui. Vamos se inscrever. E é assim que fica a nossa trança da semana. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Muito obrigada por assistir. Um super beijo e até a próxima.